Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Segunda-feira, segunda-feira aqui em São Paulo, chuvosa, muito frio, né? Bem frio mesmo, assim como o futebol do Palmeiras apresentado no Campeonato Brasileiro, alguns jogos já, né? Peço para que você deixe aquele like, tá? Para fortalecer o canal, se estiver gostando aí do nosso conteúdo. Peço para que você também se inscreva aí embaixo, é de graça, tá? Se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Quero agradecer a todos aí, muita gente pedindo para eu mandar salve. Gente, sintam-se todos abraçados, tá? O Brasil todo, pessoas do mundo inteiro, né? Pedindo aí para eu mandar salve nos comentários. Pô, muito obrigado pela força, tá? Um salve aí para todos vocês que me acompanham, certo? E aqueles novos inscritos também, tamo junto. Aqueles que me acompanham desde 2019, sempre. Vocês são o Rezinha Alviverde, tá certo? Bom, rapaziada, e falando aí, né? Do Campeonato Brasileiro, desse futebol do Palmeiras, um futebol frio, um futebol que não empolga, um futebol triste, um futebol que não alegra os nossos olhos, né? O desempenho do Palmeiras, rapaziada, no segundo turno, é de Z4, é de último colocado no Campeonato Brasileiro, tá? Se o campeonato começasse só agora, né? No retorno, nós estaríamos na última colocação, é futebol de G4. Apenas 24% de aproveitamento. Isso é Sociedade Esportiva Palmeiras? Não é! Precisamos melhorar no Campeonato Brasileiro, precisamos dar uma arrancada aí, né? Para não chegar daquele jeito aí que muitos querem que chegue lá na final. Se bem que o Palmeiras é isso, né? Sempre quando chega desacreditado, né? Sempre quando chega, parece que no fundo do poço ali, se arrastando, é aí que os caras tiram força, sabe lá da onde, e aí dão a resposta em campo, né? É o que a gente pede, cara, é o que a gente pede, mas eu acho que até para o ânimo do elenco, até para a confiança dos jogadores, precisamos de uma vitória, tá? E quem sabe não é amanhã? Você está confiante, torcedor, para o jogo de amanhã? Amanhã o Palmeiras enfrenta o Bahia, tá? O Bahia que ganhou fora de casa nessa última rodada, se eu não me engano, do Atlético Paranaense, tá? O Palmeiras pega o Bahia lá em Salvador, certo? Às nove e meia da noite, jogo dificílimo. E mais uma vez eu peço aqui, Abel, não invente, Abel. Faça o feijão com arroz, Abel Ferreira. E jogadorzada, corram. Continuem correndo para o Abel. Continuem correndo para o Abel. Não dessas últimas partidas do brasileiro, não, mas lá atrás, quando vocês ainda corriam por ele, quando vocês conquistaram dois títulos, né, conquistaram aí a Libertadores, Copa do Brasil. Certo? Então, corram para o Abel Ferreira. Demonstrem que vocês merecem estar no Palmeiras na próxima temporada. Certo? E pegando o gancho nisso, rapaziada, eu quero falar aí sobre uma declaração do Kleber ontem, no Mesa Redonda, tá? Lá da TV Gazeta. O Kleber que revelou aí algo muito sério. O Kleber que já jogou no Palmeiras, né? O Kleber que tá ali naquele meio ali, né? De vestiário, com elencos, né? O Kleber que trabalhou em muitos clubes. E, enfim. Ele revelou aí, cara, foi perguntado, né, sobre o momento do Palmeiras lá e tal. Ele falou que o que passa, né, pra nós torcedores, porque ele se denomina um torcedor, como ele não tá mais lá atuando, né? Não tá mais defendendo as nossas cores. Então, como ele assiste pela TV, ele é um torcedor. Ele falou que o que passa, né, que o que dá a impressão, que o que eles mostram, esses jogadores, é que, cara, estão acomodados, não estão mais nem aí. Que é o que a gente fala aqui. Que estão relaxados. E ele até entende, tal, por alguns ali ter uma história no clube por ter conquistado os títulos importantes aí, né, ficar marcado na história do clube. Pô, vem. Acabei de falar aí, Copa do Brasil, Libertadores. Os caras, né, tem um relaxamento. Tem sim um relaxamento. Isso é muito grave o que ele falou. Porque é o que a gente vem falando aqui, né? Será que a gente que tá de fora entende menos? Né? Pô, será que a gente que assiste aqui de fora entende menos? Dá pra ver, é nítido, é notório. É jogador que não está nem aí pro clube. É jogador que não está nem aí pra você, torcedor. Nem pra mim também, que torço. Né? Pra nós. Tem jogador que não tá nem aí pra nós. E uma imagem que eu até coloquei aí na capa que retrata isso é o seu Luiz Adriano batendo boca. Com um torcedor que gastou ali no mínimo uns 300 reais pra estar ali naquela cadeira central. No mínimo, tá? Tô chutando aí 300, mas ali deve ser uns 400. pra ficar ali, pra assistir, pra apoiar o Palmeiras que vocês, jogadores, defendem. Luiz Adriano lá no banco, virou as costas, apontou o dedo pro torcedor, falou também, ô Luiz Adriano, com que moral, nesse atual momento, com que moral que você vai debater com o torcedor que tá ali pagando 400 reais? Ele tem o direito de criticar. Ele tem o direito. E ele representou muitos torcedores, viu Luiz Adriano? E você é um desses que está acomodado, está relaxado. Pra você, tanto faz como tanto fez, porque o dinheiro tá na sua conta todo mês. Né? Então, isso daí é grave o que o Kleber falou. O Kleber viveu muitos anos no meio do futebol. Não sei se ele já até parou. Ele tava jogando num time lá dos Estados Unidos, acho que o Austin, lá dos Estados Unidos, né? Do Texas. Não sei se ele já parou. Mas ele convivia, convive com muitos jogadores. Sabe desse ambiente ali. E quando acontece isso, o técnico perde ali, né? A mão. O técnico não consegue mais abraçar os jogadores. Por quê? Porque os jogadores sabem que mais cedo ou mais tarde, o técnico é que vai cair, vai vir outro. Né? E assim, Felipão perde a mão, o Roger Machado perde a mão, o Eduardo Batista perde a mão, perde o elenco. Felipão. Felipão caiu lá do Grêmio. Será que o problema é o Felipão? Será que o problema é o Luxemburgo? Será que o problema é o Abel? Será que o problema é o Renato Gaúcho? Será que o problema é o Rogério Senni? O problema é o... Entendeu? Tem que mudar. Alguma coisa no futebol tem que mudar. Em geral. Certo? Mas eu tô falando aqui especificamente do Palmeiras. Essa revelação do Kleber só confirma cada vez mais o que a gente sempre fala aqui, o que a gente sempre bate nessa tecla. Né? Então vamos acordar, rapaziada. Vamos acordar, hein? E ó, família. Tem jogador aí, ex-jogador do Verdão que quer estar na final da Libertadores. Jorgito Valdívia em live lá pelo Instagram. Ele que tá participando lá, né? Muito lá pelas... As lives lá do Chile, lá. O pessoal lá do Chile. E ele que pediu, fez um pedido especial pro torcedor palmeirense e fez um pedido já pra Maurício Gagliotti. Está só aguardando a resposta. Ele quer estar na final da Libertadores acompanhando o Palmeiras lá em Montevidéu. Então ele tá pedindo pro torcedor fazer uma campanha, né? Valdívia lá na final da Libertadores. Ele falou pro torcedor ir pra frente do CT e pedir lá. Enfim, eu acho que se o torcedor for pra frente do CT, Valdívia, ele vai protestar ao invés de pedir você na final, né? Eu queria ver você jogando nessa final. Porque eu acho que com uma perna só, né? Você deita ainda, tá? Você deitaria ainda. Então, vamos aguardar aí, torcedor. Você acha que o Valdívia tem que estar na final da Libertadores? Você queria que o Valdívia estivesse em campo? Você acha que o Maurício Gagliotti vai vetar? Ou vai dizer ok aí, vai levar o Valdívia pro Uruguai pra ver Palmeiras e Flamengo? Comenta aqui embaixo, rapaziada. O que vocês pensam, tá? Comenta sobre tudo que eu falei aí. Dê a sua opinião, tá? O canal aqui é pra resenha. Se você não concorda com o que eu falei, se você concorda, comenta aqui embaixo. O principal é o seu comentário, é a sua voz aqui no Resenhalve Verde, tá? Então, pra finalizar aí, Valdívia fazendo lobby aí, o Valdívia que vem torcendo pelo Palmeiras, né? Nesses últimos tempos aí. Na verdade, o Valdívia nunca deixou de ser um torcedor do Palmeiras, então ele quer estar na final da Libertadores torcendo pelo Palmeiras. E aí, Gagliotti? Vai liberar? Vai dar o sinal verde pro Valdívia? Ou vai vetar o Valdívia? E aí? Bom, vamos aguardar, né? O que vai acontecer aí nos próximos dias. Ainda tem chão aí até essa final. e a gente vai vivendo, né? Cada dia que passa aí esperando esse jogão entre Palmeiras e Flamengo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto se tiver mais alguma informação, tá? Não se esqueça de deixar o like se você vê no canal. Tamo junto e avante palestra! Tchau, 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 tchau.